O mercado da aviação doméstica no Brasil retomou 70% do fluxo normal pré-pandemia, segundo as empresas. A associação do setor, a Abrae, atribuiu o resultado ao avanço da vacinação. Acredita-se ainda que nos meses de julho e agosto, o home office abra uma possibilidade de impulsionar as viagens nas férias escolares, porque os pais poderão acompanhar os filhos, ainda que eles próprios não estejam de férias. Siga bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. A associação do fluxo normal pré-pandemia,